Música Olá, o Notícias da Câmara desta sexta-feira dia 18 de outubro começa com um alerta da Secretaria de Saúde. O Rio Grande do Norte segue com quatro casos confirmados de sarampo, mas os casos suspeitos aumentaram, de 47 para 53, a maior parte deles na região metropolitana de Natal. O alerta é para o dia D de vacinação que acontece neste sábado, dia 19, em todo o Brasil, voltado à imunização de crianças de seis meses até cinco anos de idade. Lembrando que é importante levar o documento de identificação e também a carteira de vacinação. E vamos agora aos assuntos do Legislativo. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos realizou à Comunidade dos Pescadores uma visita lá no bairro das Rocas. O cenário encontrado pelos parlamentares foi de abandono. Ferro retorcido, mau cheiro, instalações elétricas precárias e esgoto a céu aberto. Essa foi a situação encontrada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal durante visita à Comunidade dos Pescadores das Rocas. A gente veio a pedido da Colônia de Pescadores, que fez uma visita à nossa Comissão de Direitos Humanos, também apresentando uma preocupação com a revisão do plano diretor, com a área de proteção ambiental. Além do mais, tem todo o entorno disso, não é só a colônia em si. A gente viu as instalações como estão precárias, vamos sim pensar alternativas conjuntas, buscar o governo do Estado. Mas a gente vê que a praça também está mal cuidada, a gente vê que o mangue tem problemas com a questão de saneamento. A presidente da Colônia de Pescadores, Rosângela Silva, relatou as dificuldades de trabalho na sede atual. A nossa sede está muito precária e a situação aqui da praça, do Porto do Sol, como também do nosso porto artesanal de Natal. Muito precário, muito lixo. Do jeito que está, nada acontece. Ninguém não quer mais parar aqui para ver o pôr do sol à tarde, porque é muito lixo, é muito descaso. Desde 2013, que o governo tem uma proposta para que a sede dos pescadores seja transferida para cá, para esse terreno. Mas até agora, nenhuma mudança foi efetivamente concluída. O que a Coderno tem nos prometido é que a gente ficaria, a nossa sede ficaria ao lado do Mercado do Peixe, aqui no Canto do Mangue, por aqui mesmo. Então a gente só sai se for para ficar aqui mesmo na comunidade, porque a colônia de pescadores tem que ficar onde o pescador está. Os vereadores de Vaneide Basílio e Maurício Gurgel ressaltaram a importância da preservação da pesca artesanal para a cidade. A comissão pretende tomar medidas necessárias para que seja possível a continuação da atividade pesqueira no local. A colônia dos pescadores é muito importante, essa atividade da pesca é muito importante para a nossa economia local. São mais de mil pescadores apenas na cidade de Natal, então são mil famílias. Nós vamos ter agora, passar por uma revisão do plano diretor, nós temos que fortalecer a pesca artesanal da nossa cidade e com isso é muito importante estabelecer esse diálogo para que nós possamos realmente defender esses pescadores e essa atividade também. Nós já levantamos todos os dados, vamos buscar sim a Calderne, vamos buscar também as sentas, porque como foi colocado, tem a caixão dos cursos, mas vamos buscar a Sensu, porque tem o mercado e tem todo esse trabalho, vamos buscar a Urbana, vamos buscar todas as secretarias que tem a ver com esse, eu estou falando que é um complexo, não é só a colônia de pescadores, mas tem a praça, tem o mercado, tem o mangue, então a gente precisa pensar de forma completa, de forma sistêmica. E desde 2014 o trabalho da Guarda Municipal foi ampliado e a atuação da categoria foi tema de uma audiência pública. Entre os assuntos debatidos, a realização de um concurso público para aumento do efetivo. O debate foi proposto pelo presidente da Câmara, vereador Paulinho Freire. As prerrogativas da Guarda, elas não são mais só de defender o nosso patrimônio, ela está aquém disso. E eu acho que nós vivemos uma crise muito grande na questão da segurança pública. E eu acho que a Guarda vem somar as polícias, a polícia civil, a polícia militar, para que a gente possa cada vez mais combater o crime na nossa cidade. E o bairro das Rocas, um dos mais tradicionais de Natal, recebeu homenagem do Legislativo Municipal. A solenidade ressaltou a importância do local para a cidade. Conhecido como um dos mais tradicionais e famosos bairros de Natal, as Rocas ganharam homenagem especial numa sessão solene proposta pelo presidente da Câmara, vereador Paulinho Freire. Ele recordou a característica amigável de uma das principais localidades da Zona Leste de Natal. As Rocas foi onde teve celeiros de artistas, celeiros de craques do futebol, um bairro onde nós somos muito bem recebidos, o bairro da Ginga, da Tapioca. E eu acho que a Câmara hoje faz uma justiça ao homenagear esse bairro tão querido da nossa cidade. As Rocas tem uma peculiaridade. Lá nas Rocas a gente faz amigos e fica para a vida toda. Na Solene foram homenageadas 21 personalidades que contribuíram com o desenvolvimento do bairro e fazem parte de sua história. A Rocas é um bairro bucólico, é um bairro lúdico, se brincou muito, se dançou muito. A Rocas era festeira, era festiva, era alegre, era comunicativa, existia aquelas amizades independentes de interesse. Hoje você vê amizade de 60 anos, ainda prevalecendo, é muito importante. Não existe isso mais, não existe mais no dia a dia, não tem mais essas coisas não. E nós prezamos o pessoal da Rocas, nós valorizamos o pessoal da Rocas. Eu acho demais ter sido lembrado, porque realmente foi o bairro que eu nasci, que vivi o melhor momento, a minha terra infância, anos 80, anos 90. Acho que ainda deveria estar lá. Amo as Rocas, então estou amando a sua homenagem e estar aqui com vocês. Uma das principais moradoras é Maria das Dores, mais conhecida como Dona Dorinha. A matriarca da escola Verde Rosa das Rocas, a Balanço do Morro, é viúva do mestre Lucarino e falou do amor pelo bairro. Eu amo a Rocas, é um bairro que todo mundo, conhece todo mundo, é muito amigo, todo mundo se comunica, sabe? E eu adoro a Rocas, é tudo na minha vida. A nossa escola está com 54 anos e já nós, quando minha esposa era viva, ele foi quem fundou, né, em 66. Então, daí pra cá, a gente tem passado uma situação meio difícil, né, mas estamos aí, já estamos agora atualmente, somos tetracampeãs, né. Presente a homenagem ao bairro das Rocas, o vereador Preto Aquino destacou a relevância de um dos berços do esporte e cultura potiguar. Rocas que revelou grandes jogadores como Sérgio Potit, Thier, Rodriguinho, Pancinha, Marquinho, Gito, entre outros muitos jogadores, a Rocas sempre foi conhecida por ser celeiros e craques de futebol aqui no Rio Grande do Norte. Então, aqui é uma homenagem justa, merecedora, principalmente dos homenageados que têm história e serviços prestados relevantes em toda a cidade, em especial ao bairro das Rocas. E a tradicional festa do boi segue movimentando o Parque Aristófanes Fernandes em Parnamirim. O evento acontece até este sábado, dia 19. Veja a programação para este fim de semana. Cerca de 200 mil pessoas das 350 mil previstas já visitaram a festa do boi, segundo a Associação Norte Rio Grandense dos Criadores, a ANORC, promotora do evento. Em sua 57ª edição, o maior evento agropecuário e de agronegócio do Estado e um dos maiores do Nordeste, tem atraído um público diverso. Desde crianças, que se divertem nas mais variadas atrações do Parque Aristófanes Fernandes, até os grandes criadores e apaixonados pela pecuária, atraídos pelos leilões e grandes exposições de animais, máquinas e equipamentos voltados para o homem do campo. São cerca de 400 expositores durante os oito dias de evento que termina no próximo dia 19. A festa do boi deve movimentar um total de 60 milhões de reais, além da exposição de bovinos, caprinos e ovinos, a hortas, artesanato e oferta de alimentação variada. Neste fim de semana, estão previstos grandes shows no sábado, com o chamado Forró das Antigas, nas apresentações das bandas Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, Magníficos e Limão com Mel. E todos os dias fazemos escolhas em nossas vidas, umas mais difíceis, outras mais leves, e é sobre tomar decisões que o escritor Marivaldo Reisera fala no livro que já está disponível ao público. Durante todos os dias de nossas vidas, desde que acordamos até quando vamos dormir, tomamos decisões. Mas o que é tomar uma boa decisão? Para explicar isso, o professor, consultor, músico e agora escritor Marivaldo Teixeira, está lançando um livro chamado Trilogia das Decisões. Boa tarde, Marivaldo. O que vem a ser a Trilogia das Decisões? Bom, primeiramente, boa tarde ao público. Obrigado a vocês pela oportunidade. Trilogia das Decisões é um trabalho feito há mais de 15 anos, em que eu vim estudando por que é tão difícil tomar decisão e quais são os elementos, os fatores internos, que são nossos valores, e os fatores externos que nos influenciam a tomar decisões coerentes ou incoerentes. Então, basicamente, o livro tem essa característica de mostrar qual é a forma mais equilibrada de tomar decisões seguindo um trílogo entre motivação, interesse e necessidade. E o que é que você espera? Qual é o objetivo que você espera alcançar com o lançamento desse livro? O objetivo que eu espero, sinceramente, é que ele seja útil. Que ele seja útil às pessoas e que, por alguma razão, daqui a alguns dias, ou uma semana, duas, um mês, alguém me encontre na rua e fale assim, rapaz, eu tomei uma decisão que você falou aqui, não é que deu certo? Basicamente, seria isso. O lançamento, você disse que vai ser agora, domingo, dia 20, no Nova Acrópole. Eu queria que você fizesse um convite. Eu estou querendo inovar um pouco esse aspecto de lançar um livro, né? Então, terá atividades musicais, uma base de seis músicos, amigos meus daqui de Natal, que vão estar lá dando uma canja, como dizem, né? Eu também vou cantar uma música minha, de minha autoria, que foi lançada no CD também. E vai ter atividades lúdicas. E olha só, lixo zero. Esse é o tema do Domingo na Arena, uma edição especial para incentivar a preservação do meio ambiente. A programação conta ainda com um passeio ciclístico aberto ao público. Hugo Fernandes. O passeio ciclístico terá concentração às quatro horas da tarde na rua projetada, com um percurso de dez quilômetros, que vai começar e terminar aqui na Arena das Dunas. A criançada vai poder participar do passeio, que terá direito a sorteio de brindes, paradas para hidratação e também o acompanhamento de batedores da STTU. Após o passeio, haverá a peça teatral da Fábrica das Maravilhas, também uma aula de zumba e também uma palestra sobre o Instituto Lixo Zero do Brasil. Lembrando que a entrada será gratuita. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. Acompanhe agora um resumo das atividades legislativas que aconteceram ao longo desta semana. Minuto da Câmara. O plenário da Câmara aprovou um projeto que institui o Programa Municipal de Saúde do Homem, incluindo políticas de prevenção a doenças que acometam a população masculina. Ainda na sessão ordinária, foi aprovada a matéria que institui a Semana de Combate ao Bullying e Cyberbullying nas escolas municipais. O bairro das Rocas, um dos mais tradicionais de Natal, recebeu homenagem do Legislativo Municipal. A solenidade foi proposta pelo presidente da Câmara, vereador Paulinho Freire, que ressaltou a importância do local para a cidade. O dia do professor foi comemorado na Câmara Municipal de Natal. Em sessão solene, educadores foram homenageados com a comenda educador Anísio Teixeira. A iniciativa foi da vereadora e professora, Eleica Bezerra. Nós estamos neste dia, através dos colegas vereadores, homenageando professores e professoras, e é um dia muito especial para nós. O plenário da Câmara aprovou em segunda discussão o projeto da vereadora Eleica Bezerra, que dispõe sobre medidas de proteção aos trabalhadores da educação de Natal, tendo em vista o aumento da violência contra a categoria. O fechamento do Hospital Estadual Rui Pereira foi tema de discussão na reunião da Comissão de Saúde da Câmara. Os parlamentares emitiram uma nota de repúdio contra a iniciativa. Desde 2014, o trabalho da Guarda Municipal foi ampliado, e a situação enfrentada pela categoria foi tema de uma audiência pública promovida pelo presidente da Câmara, vereador Paulinho Freire. A instalação de balanças com visores voltados para os consumidores, dando mais transparência na conferência do peso, poderá ser obrigatória por meio de um projeto de lei de autoria do vereador Ney Lopes Júnior. Aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. Natal poderá contar com uma central de emprego para pessoas com deficiência. Essa é a proposta de um projeto de lei do vereador Dagô de Andrade, aprovada pela Comissão de Justiça da Câmara. A campanha Outubro Rosa foi tema de reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres. O momento foi de debate sobre o acesso aos serviços de saúde, importância do autoexame do diagnóstico precoce, além da rede de tratamento contra o câncer de mama. O processo de regulamentação das EPAs, zonas de proteção ambiental, voltou a ser debatido na Câmara, e foi tema de uma audiência pública proposta pelo vereador Sueldo Medeiros. Aqui a gente fazer um debate profícuo, para que a coisa realmente funcione, e quando esse plano chegar aqui a gente já está, mais ou menos, sabendo como vai se comportar. Vamos agora ao nosso giro de notícias. G1RN. PM fica ferido após trocar tiros com bandidos que tentavam invadir sua casa. No minuto, dia D de vacinação contra sarampo acontece neste sábado. Tribuna do Norte. Geração de emprego no RN tem o melhor setembro desde 2015. Portal no ar. RN tem três mortes por leishmaniose visceral em 2019. Agora RN, município de Natal, prorroga campanhas de vacinação antirrábica. Bom, e eu me despeço por aqui. Desejo a todos uma excelente sexta e um ótimo final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho